Quer aprender a fazer uma vela bem incrível? Eu tô falando pra você porque às vezes você vê por aí em shoppings e vários lugares as velas, essas velas em copos, copos de uísque ou esses copos bem bonitões, e aí fala, será que é fácil? E eu vou te provar que é muito facinho, muito mesmo. Você tem que entender sobre os containers, sobre esses porta-velas, tem que entender sobre o pavio, que eu vou falar sobre o pavio de madeira, parafinas ou ceras e também as fragrâncias. Quer aprender tudo isso? É nesse vídeo, então, e é pra você. E vamos lá, se você quer aprender mesmo, então eu vou fazer um passadão. Essa aqui é uma vela que eu vou fazer com parafina de soja e gordura, metade, metade. Essa é uma vela que quando você completa, nessa altura, né, ela vai ficar com 220 gramas. Então, se a gente tá falando em fazer uma vela como essa, vamos falar em meio quilo, vai dar pra fazer duas. Sobra bem pouquinho, tá? Que eu tava medindo ela agora pra fazer um rótulo pra vocês. E a ideia é você entender o derretimento, tá? Coloca as duas, eu acho que é um dos derretimentos mais fáceis esse. Por quê, gente? Primeiro que isso daqui já é uma cera com parafina. E quando você coloca gordura, facilita bastante o derreter dele. Então, joga os dois dentro da paneirinha. Liga ali, obrigado, Tô. Liga ali, tá? Derrete a uns 65, até um pouco menos. E tá ótimo. Derreteu, tá incrível. Agora, eu vou colocar o corante. Eu vou dar uma leve aquecidinha, só porque aqui tá com ar. E eu vou mostrar pra vocês, ó, que é só bater o soprador na borda, que ele já começa a ficar líquido. E o soprador ainda tá no 1, tá? Eu vou colocar no 2. Mais rapidão. Uma dica, se você não tem o soprador, é você ligar o fogãozinho, tá? Esquentou, desliga e coloca em cima. Que só esse bafinho já deixa ela líquida de novo. Então, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Aquecer um pouquinho a panela, que é o que as Elana falam que o soprador é mágico. Aqui a gente nem fica com o fogãozinho, porque só o soprador já faz o papel dele. Então, ó, vem aqui, mistura. E agora eu vou colocar o corante. Esse aqui é um corante pra vela. Então, parafina, corante. Vamos fazer um vermelhão? Então, joga aí primeiro alguns jatinhos. Mistura. Essa parafina, tá? Com a gordura, ela tá esfriando. Que é a ideia. Pra você que quer aprender a fazer vela aromática e quer que ela seja aromática, tem que aprender a não trabalhar com parafinas ou ceras muito quentes. Por quê? Se você tá com ela quente aqui, ela já vai exalar. E não nessa hora. E aqui é a hora dela exalar. Ó, fogo bem incrível, forte, bonitão. Já perfeito pra esse copo. Quer um pouco mais baixo? Vou falar pra você. Mas essa é a hora de perfumar. Não essa. Então, por isso que a gente trabalha com o soprador, temperaturas baixas. E olha como tá cremosa. Tá? Aqui eu coloquei a primeira vez o corante líquido. Vou colocar mais uma. Porque eu já tô vendo na borda da panela como tá ficando a cor. Esse corante aqui, ele representa uma colher de café do corante em pó. Que dá pra gente colorir muita vela. Então, ó. Vem aqui. Limpar minha colher. Olha a cremosidade disso, gente. Que legal. Ó. E lembrando que aqui ainda não tem a fragrância. Tá? Vou aquecer mais um pouquinho. Ó, aqueço a borda. É sempre os 10 segundinhos que eu falo pra você. Às vezes nem chega nos 10 segundos. Só pra gente ganhar mais tempo pra gente trabalhar. Vou limpando a borda. Pra você contar aí. Nem deu 10 segundos. Ah, os carinhos podiam colocar um cronômetro, né? Um, dois, dois. Só pra gente ver. Ó. Só esse tempinho. Olha como ela já fica líquida. E a ideia é exatamente essa. Se trabalhar com temperaturas mais baixas, tá? Vou colocar mais uma. E aí, eu vou passar a cor. Eu acho que ainda tá um pouquinho de tomate. Mas agora foi. Douglas brinca porque eu acabo sempre exagerando. Mas essa pode exagerar. É só lá na Candy que às vezes eu faço uma cor mega. Tá liberada, né? Como que eu vou fazer o teste? Pega um pedacinho de papel e aí viro aqui pra ver que cor tá. E aí, Doug, tá bom? Ou mais um pouquinho? Ah, não. Vai mais um pouquinho. Tá um pouquinho de tomate. Porque ela clareia também, né? É. Tá um pouquinho de tomate. O legal é que o corante pra vela é um corante mais em conta. É um corante mais barato, sim. Tá bom? E é um corante que ele vem em pó. Se você quer aprender a fazer ele líquido, eu vou deixar um card aqui que na verdade é um botãozinho que vocês em cinco minutos do vídeo você procura ele que vocês vão vão clicar e aprender rapidinho como derreter o corante em pó com um pouquinho de óleo e virar esse corante líquido que facilita muito a nossa vida. Mas agora a cor já tá boa, ó. Tá bem legal. Aqui tem meio quilo? Uhum. Eu vou colocar canela spice e bambu candle. É meio a meio, Doug? 60 a 40. Bambu. 60 canela e 40 bambu. Então vamos lá. Então você vou colocar 30 canela spice e 20 bambu candle que vai dar 50 ml de fragrância. Agora eu vou jogar aqui e quando eu jogo ela cria. Ó. mas o mais importante é nessa hora que a gente tá fazendo isso. Tá? A essência não ser ativada aqui nessa hora. Ó. Super baixinho. vamos cheirar e vou mostrar. Eita! 45 graus. Nossa! Trabalhar com ela nessa temperatura é eu falar pra vocês que eu tô aqui e o cheiro não está forte. A fragrância não está subindo muito. quer dizer essa fragrância vai ser de quem comprar essa vela. Tá? A primeira vez que eu vi uma pessoa fazendo vela ela veio aqui fazer é eu senti aqui tudo perfumado faz tempo uns 8 anos atrás aí eu falei sério? Eu falei nossa que forte cheiro mas aí depois de pronta a essência não encheia mais cheiro aí eu não gastando antes. Agora vamos lá. Pavio se você quiser chama bem forte assim duplo mas eu vou colocar uma chama só com um pra gente mostrar pra vocês que também dá tá? Aqui é o suporte prende ele aqui molha vou por aqui vai acha bem um menino aí pegar meu papelzinho que deu umas leves sujadinhas pro lado de fora pronto olha a cremosidade e a qualidade dessa vela agora eu vou aproveitar e já vou cortar tá Doug? Ó cortei vou posicionar e um ponto muito importante quando vocês jogarem pode jogar em cima do pavio por que em cima do pavio? alguém sabe me dizer? vou só arrumar tá? que ela ficou meio torta mas dá pra arrumar depois também ai por que gente em cima porque aí você parafina o seu pavio tá? vou fazer um vou inventar uma coisa aqui Doug ai não consegui calma aí gente ai não consegui de novo ai já sei eu consigo pro lado de cá vai que ia acontecer isso na de vocês deixei no meio ó você se surpreendeu com a minha atividade olha bem no meio aperfeiçoamento técnico isso você aprende numa faculdade olha como ela continua cremosa pra eu fazer outros ó olha como ela continua cremosa olha a perfeição dessa temperatura tá? então esse é o melhor ponto pra vocês trabalharem obrigado temperatura baixíssima agora vem com soprador no 1 e eu vou arrumar em cima e aquele pavio que tava meio encharcadinho lembra? eu bato ele dos dois lados ó olha o pavio ficando lisinho e retinho gente pronto ainda dá pra usar em outra porque já tá na medida do meio arrasamos ó essa até eu me surpreendi agora vem aqui velhinha pronta aí ela vai dar uma trincadinha porque ela tem parafina vem aqui derreto ó olha como o trincado vai embora ela vai ficar retinha deixa ela bem retinha ó e agora a gente vai pro acabamento aqui nós fizemos pra vocês já tá no nosso site um rótulo deixa ela ficar prontinha sequinha pra você poder virar mas também se alguma coisa der errado você pode bater o soprador depois tá gente olha ai demais agora é só fazer um laço aqui e pronto mais uma vela prontinha arrasamos? muito né muito 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 a ideia é você entender que o simples também tem sua perfeição que o simples vende muito tá quando a gente pensa na Bath & Bar Works todas as velas dele são assim copo com dois ou três dois normalmente dois pavios e arrasa perfume casa luz tudo perfeito então a ideia é que você arrasa aí do outro lado com informação então nós falamos aqui sobre um pavio de madeira poderia ser tá dois fica mais forte um vai ficar perfeitinho você pode usar o pavio médio aqui mas a ideia é que você coloque dois com um centímetro e meio de distância ser um do outro pra não ficar tão perto da borda tá bom então bora lá aprender cada vez mais eu quero ver você arrasando aí do outro lado e se você curtiu não esquece de dar like tá bom e não deixa de seguir a gente e clica no sininho pra você receber notificação toda vez que tiver vídeo novo pra você tá bom a gente tá aqui pra dividir o que a gente ama fazer e o que a gente confia que Deus te abençoe e até já beijo